É, na prática sim, né? Mas oficialmente, Boris, só a partir do dia 16, oficialmente nem estamos na campanha ainda e já vimos, né? Ataques graves de tantos lados, indo e voltando, aquela troca de farpas e espeto daqui e puxa dali. Boris, o que é discurso de ódio? Onde é que o TSE deve riscar o chão e dizer, olha, daqui pra frente não pode? Olha, discurso de ódio, Stephanie, depende de quem fala e depende de como você ouve. Não existe uma linha, uma delimitação, né? Você não consegue passar a régua e dizer exatamente o que é discurso de ódio. Então, claro que toda campanha eleitoral tem discurso de ódio, que tem gradação. As acusações são graves, genocídio, por exemplo. Genocídio é caracterizado, você sabe exatamente o que é. fascismo, que era uma, visto, era uma palavra que definia uma ideologia de caráter político, né? Na Itália, acabou sendo um palavrão no Brasil. Chamar alguém de fascista é xingar. Isso vai acontecer, faz parte de qualquer campanha. E a punição do Tribunal Eleitoral? Uma punição de 25 mil reais e uma retirada dos vídeos que contêm essas palavras, esses xingamentos da internet, etc, etc. Por que que o Bolsonaro entra com essas ações? Vacinar, mostrar que reage, mostrar indignação contra o que o Lula fala, contra as colocações da campanha do Lula, e dificultar também, criar dificuldades da campanha adversária. Isso vai acontecer o tempo todo. O PT também vai entrar com algum processo, alguma reclamação contra o Bolsonaro, na medida que o tom for subindo, subindo ou descendo para a lata de lixo. O que a gente vê, com todas essas forçadas de mão, até com esses xingamentos, com esse discurso de ódio, é que a campanha vai ser uma campanha incendiária, sob o aspecto das palavras usadas e das acusações que vão ser feitas. E eu diria também que eu gostaria de ter uma campanha em nível de Vaticano, Mas, numa contenda eleitoral, na América Latina, é muito difícil você manter uma retórica abençoada, uma retórica neutra, inteligente, culta, dedicada apenas à apresentação de ideias, na disputa, que os contendores se cumprimentem, mandem lembranças para as respectivas esposas, para as mães eles mandam, para as esposas, etc, etc. Famílias que se encontram, isso aqui no Brasil não dá, não dá. Então, o discurso de ódio vai continuar, as reclamações são livres, xinga quem pode, processa quem precisa. É isso.